10 mil voluntários vão participar de um estudo clínico da terceira dose da vacina da AstraZeneca no Brasil. A análise foi autorizada pela Anvisa e será feita em cinco estados. E pelo menos 110 casos da variante Delta foram identificados no país, segundo o Ministério da Saúde. A orientação é para que estados e municípios façam o rastreamento e isolem casos suspeitos e confirmados para evitar a disseminação da cepa. Pelo menos 110 casos de infecção pela variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus, foram notificados no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, os registros foram feitos em sete estados, dentre eles Rio de Janeiro, Paraná e Maranhão. É necessário obedecer os protocolos de segurança. Com o protocolo de segurança, o risco minimiza. Queiroga também comentou o uso da medicação proxalutamida. O estudo que está na fase 3 foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e vai envolver 50 voluntários em Roraima e em São Paulo. O fármaco é indicado no tratamento de câncer de próstata e de mama. Tem sido algo do interesse dos pesquisadores, né? Tem alguns pequenos estudos e o presidente já afirmou, não só em relação a esse medicamento, mas em relação a outros, do anseio de ter algumas medicações que sejam efetivas também no tratamento da Covid-19. Outro estudo autorizado pela Anvisa e em desenvolvimento é a terceira dose da vacina da AstraZeneca. A fase 3 de testes envolve 10 mil voluntários na Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Já o Programa Nacional de Imunizações espera a chegada de mais de 6 milhões de doses da vacina Pfizer ainda nesta semana. A fase 3 de testes envolveu-se a terceira dose da vacina Pfizer.